Eu já falei, para com isso. Passa pra Luciana. Ai, menina, minha filha, educa ela. Eu já disse que tem que bater na mãozinha se dizer... Ah! Ai! Ah, não, por favor, não! Não! Por favor, devolva minhas coisas, por favor! Não faz sentido, por favor! Já tenho dinheiro para comer e para me vestir. Não! Não, por favor! Eu vou levar essas camisas e essas calças também. Eu sinto muito, senhor, mas já estamos fechando. Não me interessa. Eu tenho como pagar. Garçom, eu quero uma tequila dupla. De qual? Da mais barata. Põe mais. Põe mais. Outra.